Excel de gelé Se envolve, já vem pensando no seu golpe Hoje eu resolvi te testar, vai rebolar Pode sentar, vou marorar E o destino vai ser guarda o seu Se envolve, mas sabe que é eu que vou no toque Vou conduzir no seu bem-estar Na CJ, na meota, no Jaguar O maluqueiro vai te conquistar De peita da Lacoste, boot a Nike, o Auckland Tu pare e repara que hoje o papai tá forte Ela se envolve, querendo dar golpe Não aguenta e toma vara no lugar do engolve Oh, my God, vê se pode Ela se joga porque hoje eu tô no toque Do Hornetão, do E-30 ou da Porsche Hoje até que eu tô a pé, ela quer dar o bote Não sei se é a fama ou se é o meu dinheiro Sei lá, se é pelo meu jeito maluqueiro Se é porque nós vaga mesmo Porque nós gasta mesmo Tope que o Taiga fechando o puteiro Imagina pro alto, nós jogando dinheiro Nota em cima de nota, parceiro Hoje é salseiro, DJ Lé no trecho As presença, Vip, quer sentar no pelo Traz Royal Saloon, pra essa danada Acende mais um, um, que ela fica safada Então brota lá em casa, vai ter revoada Bebe de fumaça Então joga pra mim, e joga pro meu parça Então joga pra mim, e joga pro meu parça DJ Lé é o brabo Na levada, inovada DJ Lé é o brabo Na levada, inovada Se envolvi Já vem pensando no seu golpe Hoje eu resolvi te testar Pra rebolar, pode sentar Vou marolar e o destino vai ser Guarujá Se envolvi Mas sabe que é eu que vou no toque Vou conduzir no seu bem-estar Na CJ, na meota, no Jaguar O maluqueiro vai te mostrar O DJ Lé bateu um fio pra mim Que tava do outro lado Com esse beat malado Pros maluqueiro embrasar Acordando a noessa Aparece coreografia Toda vez que solto o grave As puta começam a jogar Solta na minha mão Que ela tá se envolvendo Com o malandro doutrinado Que tá em outro patamar Não vem de vacilação Já visei que vai dar bom Canque dão perreão Pessoas caixas lá de gostar No carona do Corolla Ela chapa e tira a onda De vestido, corte, exibiu o corpo As tatuagem Tá ciente que sozinha não Aventa bronca Então vem com a amiga Que é pra nós fazer menagem Mas ó maluque Vê esse hipote Ela se envolvendo Porque eu tô na correria Então segue o bonde Joga as puta na maroca Em cima do robôzão Mas tu faz melodia Ó maluque Vê esse hipote Ela se envolvendo Porque eu tô na correria Então segue o bonde Joga as puta na maroca Em cima do robôzão Mas tu faz melodia Se joga pra tropar Que o xifão tá forte Do casenga lá da zona norte A penúltipla Nas mulheres Depois pião de porche E bola O DJ lendo beat é foda A concorrência A olhar não suporta As bandida Que cola Com a banca Quem sabe Que importa TJ na reta Se lera e decola Tá com tag E sabe Que nós toca Embicamos Lá pra favelinha Hoje o bailão foca Se joga Pra tropar Que o xifão tá forte Toca as gringas Lá da zona norte A penúltipla Com várias mulheres Depois pião de porche E bola O DJ lendo beat é foda Com a concorrência A olhar não suporta As bandida Que cola Com a banca Que sabe Que importa Sabe Que importa As bandida Que cola Com a banca Que sabe Que importa Sabe Que importa As bandida Que cola Com a banca Que sabe Que importa Me chamaram No radinho Nesse momento Quando eu percebi Foi meu parceiro PTK de Cida Revoada na bachada Que tá tendo Então Gata primeira Partindo pro Guarujá Ela se envolve Na banca Dos vagabundos Mina interesseira Não quer guerra Com ninguém Seu corpo Sensual Essa menina É um assunto Mas nós somos treinador Muita calma E meu bem Vou fumar de skunk Pra minha mente relaxar Pra mim ter certeza Qual que é o golpe Da garoto A gente acelera Partindo pro Guarujá E bosta Com essa mina Que comanda A porra toda A porra toda A porra toda A porra toda DJ lendo o tamborzão Meio tá no jaguar O maluqueiro vai te conquistar O maluqueiro vai te conquistar O maluqueiro vai te conquistar varabi O maluqueiro vai te conquistar Ai meu bem O maluqueiro vai te conquistar igual